Boa noite senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao Avenida Clube e a mais uma terça insana! Boa noite você telespectador amigo que está nos acompanhando de casa! Boa noite auditório! Gente, vocês que estão em casa não tem noção da animação que está isso aqui. Bom, está entrando no ar o programa mais aguardado do Brasil. Desde 2001, quando nós estreamos, a terça insana estreou pequenininha lá no palco do Next Cabaré, no centro da cidade. Desde lá, nós já vínhamos sendo convidados, abordados, sondados por diversas redes de televisão, né? Sem falar nos nossos fãs que me vinham pedindo vocês têm que ter um programa de televisão, têm que ter um programa de televisão, têm que ter um programa de televisão. Pois muito bem, finalmente nós conseguimos! E muito mais do que um programa de televisão. A partir de agora, a terça insana passa a ter o seu próprio canal de televisão. Sim, nós fizemos uma contribuição totalmente módica e totalmente desinteressada, não é? Para a construção do Engenhão do PAN, né? Aquele estádio maravilhoso, tudo pela glória do desporto nacional. E a partir dessa doação, nós obtivemos a nossa concessão. Nosso próprio canal. Bom, o único problema é que teremos de ficar 24 horas no ar. Não adianta, gente. Está no contrato, a gente vai ter que cumprir. Então, aqui nós vamos ter que rebolar para dar conta da programação. Aliás, rebolar não é problema para a gente, né? Uma rebolada para a caroencita! A maioria aqui veio do teatro rebolado, então rebolar é conosco mesmo. Muito bem, vamos em frente. Está entrando no ar, terça insana, via satélite! O único problema é a sheep, com a true carne e A maioria rai, até a família. A maioria rai é afernita, a maioria rai é a Vietnamese rai é a 함께. A maioria rai é uma grande rai? A maioria rai é a maquineira, que é junto a ela. Terça Insana via Satellite é o único programa totalmente inédito, ao vivo e renovado mensalmente. Aqui não tem playback, não tem jabá, e sobretudo, não tem teleprompter, pode ver, não estou lendo, está tudo decorado, está tudo aqui. E principalmente, não tem comercial. Gente, ninguém mais aguenta assistindo a comerciais em toda parte, não é verdade? É na TV, é no ônibus, no metrô, no cinema, você paga a entrada e tem que ver a comercial na TV a cabo, que você paga uma grana, não, um avião. Gente, a gente paga uma fortuna para viajar de avião e é obrigado a assistir comercial antes de voar. Chega, rapaziada, tira a música. Cansei de comerciais. Gente, o moço, o que é muito tempo? Por favor, não está esse minuto que eu tinha tido comigo. A gente está fazendo um minuto de cena aí. Eu sou uma senhora, mas não sou bom. Eu tenho tanto talento. Tira essa mulher daqui, a gente está no ar, gente, está ao vivo, pelo amor de Deus. O que é isso? Desculpa, a gente teve o vivo, mas é isso. Acontece de tudo. Que tal, linda. Como você quer se sentindo, fofa? Nossa, já passou papo de careça, né, gente? Que não deixa a gente usar nada, não deixa fazer nada. Eu acho que a gente tem que conquistar novos viés. Eu estou pronta para ir para o lado da lenda aqui, meus dias, nesse lado de cima. Vamos lá, vamos conquistar novos viés. Gente, eu quero dizer uma coisa... Não, 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 vocês me fazem a gente. Pega a placa! Ele não quer passar, ela... Isso, então vai. Manda, querida, manda. Manda a ver.